O que aconteceu? Tem cara aí? Tem três caras aqui. Mesmo? Uhum. Fala sério. Sério? Vou pegar tirolesa, se eu for e não tiver nada trolladinhas, hein? Não, já matei todos já. Tá falando sério? Tô, ué. Na verdade, matei só uma, é certa de boa já. Tá por aí ou não? Não, não precisa não, pode deixar, eu vou matar tudo, mas tem colete aí se quiser vir. Vai pra Sky? Ah, tô lotindo aqui de boa, trocando ideia com a vida. Refletindo, pensando na morte da bezerra. Eu vou pra lá, tô com dois gelos, colete 3, capa 2, AR, doze do cranco, tô bem, tô bem. E na cranco? O que seria cranco? Crancuda. Ah, não, você vai fazer eu explicar isso aqui não, né? Porque nem eu sei, fazendo essas perguntas difíceis. Às vezes a gente fala as palavras sem saber o significado. Sabe o que significa cranco? O que significa cranco? Algodão doce muito famoso vendido na cidade do México. Ah, isso é mentira, você inventou. Você é falso. Ai, meu pai, tudo que eu queria é um silenciador. Olha, quando eu encontro silenciador, eu não sei como é que eu dou um pulo de felicidade. Na verdade, eu pulo internamente, porque silenciador é tudo. É um xingamento no Nordeste, uma doença. Mesmo? É um xingamento no Nordeste, é isso mesmo, xingamento. Cranco, peste, é igual peste. O que você tá tirando? O que você tá tirando, Coriga? Calma, calma, mantenha a calma. É apenas um barril, só. Ah, tá, foi mal. Quanto gelo você tem? Tenho um, e você? Três, toma mais um aqui, e toma um cartucho três. Poxa, satisfação total. Isso aí, vambora. Obrigado. Porque a gente já achou ninguém, de nada. O cara aqui, o cara aqui. Pelado safado, veio... Vai tomar com o badão, vai tomar com o badão. Ó, vou tacar a pokebola lá. Taca a pokebola. Vou tacar. Ah, gente. Outra pokebola, pra ele deixar de ser besta. Lá, Babi, ele veio blindadão pro seu lado ainda. Minhadão, minhadão. Ó, que isso, o capa não puxava nem a pau. A gente subiu tomando tanto tiro, que ele deve ter subido assim. Ai, ai, ai. Eu não quero ter lá, vai, não. Avistamento de ovni, Coriga. Opa. Um ovni ali na frente. Vamos lá, matar os... Suspeito. Ó, tem o pado ali, vou usar. Porque a gente caiu lá em sei lá onde. Rotacionou lá por sei lá onde. É, tem essa. Olha só, fuzasso, loot. Mira dois, boca três, cartucho duplo pra dropar. Boca três? Aham. A gente quer real. A rotina é feita pra que ele vê que ele tem um final. O quê? Final. Pegou tudo lá? É, boca três aqui, eu tava precisando. Beleza. Carabato, tô com a conta de ser meio pesada. A conta de ser pesada é de quê? A OVNI, é a OVNI lá, ó. É um Pou, é um OVNI, é um... Sei lá o que é isso. Ó, Bárbara Passos, que viagem é essa de OVNI? Que toda hora que fala OVNI, eu acho que é um cara. É um cara, OVNI? Que, ah, sei lá o que é o OVNI. A galera da live que tá vendo o que é o OVNI. Opa, opa, carro aqui parado, aqui embaixo, na Casa Branca. Possivelmente, campezão. Eu não fui de tirolesa, não. Tô aí na raça, na velha. A gente já parou aqui em mim. Galera, aqui vocês estão digitando um. Você falou pra digitar um, coringa? Oi, você. O que eu falei pra digitar um? Ó, aqui tem SVD, você não quer não? Ô, satisfação, vou querer não. Ué, Jubileu tá estranho, hein? É, esse cara é assim, né? Rajadas e tal, mas... Opa! O quê, o quê? Eu escutei um bastão. Aqui? Investigando aqui, pode ser que tenha vindo alguém aqui. Esse aqui é o capacete do ET. Eu tenho certeza que ele deixou o capacete de cair aqui, Coringa. Ah, isso aqui? Coringa, isso aqui é a cabeça do alien! Coringa! Coringa, vem aqui agora! Coringa, vem aqui agora! Coringa! Olha! Olha o alien atirando em mim lá! Olha o alien atirando em mim! Onde que ele tá? Fala! Meu Deus! Se você não falar, eu não vou saber onde ele tá. Lá na casa da água lá, ó. Olha lá, ele não para, não. Ele não para de me tirar. Matei, tá vendo? Falei, vou te proteger. Agora vem com a minha cabeça do alien, vem cá, você vê. Quero ver a minha cabeça do alien. Estes extraterrestres estão invadindo o Free Fire aqui, ó. Esse aqui? Acho que você tá tomando umas coisas. Não, tudo bem. A galera da live aqui tá vendo que tem alguma coisa estranha acontecendo. Você não tá vendo? Beleza, então. Depois ele não vai acreditar, né, galera? Tudo bem. Lá, se não for uma cabeça de alien. Vou lá, vou lá, vou te mostrar. Só pra você... Mira pra você ver a cabeça do alien, vem. Esqueça a cabeça dele aqui, ó. Vem cá. Aquela hora que eu falei abissame de alien, eu acho que ele caiu aqui, ó. Mira aqui pra você ver. Vem cá, na frente, onde que eu tô? Mira aí pra você ver. Fala que não é um alien. Fica em cima dele pra você ver. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vem cá. Fica lá pra você ver o que ele faz. Vai lá. Boa, 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 boa. Vai lá na frente, lá na frente. Fica em cima da cabeça aí pra você ver. Sai fora. Ah, que, 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 que. Boa, 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 boa. Fica aí em cima pra eu te mostrar o negócio. Aí você sentou na cadeira. Era essa piada, não. Quem tá batendo panela? Ó, fala com ele que eu não quero panela. Que eu não quero gracinha. Apagou o drop, apagou o drop. O dia que eu coriga a ceitura, cabeça. Tá, tô cuidando da esquerda, tá? Tem gelo aqui. Boa, coriga. Tudo ali, hein? Você viu, né? Lá no 60. Ó, miei muito. Vai miei, né? Que eu vou... Que eu vou pegando aqui os itens. Marquei outro. Marquei. Tem cara do lado, meu. Tem cara do lado aqui, coringa. Não sei como esse cara passou. Eles vão ter que vir, eles vão ter que vir. Não, não, aqui, ó. Aqui, ó. Onde que eu tô? Ah, já tô vendo. Capa, 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 capovski aí. Ah, você tá me zoando, velho. Oi? O do dele não se agitado. Abri, pode. Analisa aqui. Ah, tô vendo o do dele. Ah, tá lá, tá aqui. Ah, tô... Tá aqui nesse... Dildos, esquerdildos. Foi, matei os dois. Matei os dois aqui. Boa. Tá acionando. Cuidado, tô luteando. Tô luteando. Só segura. Meu Deus, tá passando, tomando capa. Passando, tomando capa. Desse jeito que a pouco não vai ter como. Capa pra tudo quanto é lado. Falta de respeito. Eu, hein. Acabou? Tá aqui comigo, aqui comigo. Tá aqui. Casa amarelinha. Vou lá pra cá agora. Sem avistamento de alienígena. Boa, coriga! Vai por baixo? Tomei dez vivos. Se não for boiar agora... Liga, calma. A gente vai matar tudo. Tô vendo ninguém aqui em cima. Você tá por baixo aí mesmo? É, Jess, Babel. Eu tô atrás de você. É verdade, é verdade. É os ali confundidos. Olha aqui, coringa. É aqui, gente. Boa, coringa. Ai, tô levando lá da frente. Tô levando lá da frente. Pega o padrão aqui já. Não, pega tu aí. O cara tá sugando minha energia. Tomou um capão lá passando. Eu acho que mataram, mataram, mataram. Tá roxo. Espera ali. Não tô vendo isso que você tá vendo. Ei? Meu colete tá novinho. Tô partindo pra cá. Ok, vou upar aqui. Terminando de upar. Fui! Corri. Senhora, tem tanto capa aqui nessa partida que eu acho que eu vou chamar essa partida de capa. Muito bom. Olha que belezinha. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha só. Olha ali. Caraca, é capa pra todo lado que eu já vou. Pera. Eles tão trocando tiro. Vai se... O cara vai tomar. Vamos botar a sua cara que o capaça vai voar. Vai. Deixa eu ver. Coloca a sua cara. Pra tomar capão. E sair com a sua... Caraca, uma hora que passou eu nem vi. Mano, eu só sei que eu tô tirando na árvore aqui e tentando acertar ele. Ah, cara aqui, cara aqui, cara aqui. Mata aí. Não. Não. Matei, matei, matei. Boa. Tinha um outro que tava vindo ali. Que eu tava na miradura dele. Meu Deus, mano. Esses caras hoje em dia tem que tomar muito cuidado com eles. Eles tão aqui. De repente eles já não tão aqui mais e tão lá. Quando eles testemem aqui? Tô descendo de Bokovski. Bokovski. Deitei lá. Onde? Deitei onde? Ah, já esterizei já, pô. Foi perto do trailer. Eu acho que eu já vi ele. Só um. Gelão na cara. Ai, meu Deus. Ó o Kappa. Um tiro. Acabou. Esquece. Vai, poriga. Toma então o seu filhote de alien. Isso, velho. Se a Babi tivesse vindo também. Olha o Kappa. Olha lá. Kappa, 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 Kappa. Pima 2.